O texto que nos traz essa informação é Isaías capítulo 6, versículo 1 a 4. Eu quero ler sobre os anjos, os serafins que habitam ao redor do trono de Deus. Aqui diz assim, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Imagina só a cena que Isaías viu, a visão que ele teve ali do templo com a presença de Deus e aqueles serafins ao redor do seu trono. A palavra serafins, literalmente, significa seres em chama. Já pensou? No livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, também traz uma reflexão, traz um texto parecido, que diz, Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Talvez essa referência, muitos teólogos dizem que Santo, Santo, Santo é uma referência à trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O fato é que Deus, Ele é adorado dia e noite por serafins. Nós também devemos viver uma vida de adoração ao nosso Deus. Interessante que Deus, Ele apareceu para Isaías num momento de muita dificuldade. O povo de Israel estava com muito medo. Eles estavam aflitos porque o seu rei havia morrido. O seu rei, que tanto defendeu o seu povo, agora estava morto. E Deus, Ele aparece num momento crucial. Veja, eu lembro de outros personagens da Bíblia. Ezequiel, Daniel, João, que também tiveram visões a respeito do trono de Deus. E todos eles estavam passando por momentos difíceis. Por exemplo, Daniel, ele estava cativo em Babilônia. Ezequiel também estava cativo. João, ele estava numa ilha, preso pela nação romana. Por quê? Porque ele pregava a palavra do Senhor. E todos os três receberam a visão do Deus Todo-Poderoso do seu trono. Mostrando que Ele estava no poder. Deus está no poder de todas as coisas. Meus queridos, Deus é santo. Santo, santo, santo. A palavra santo, na Bíblia, vem da palavra kadosh. Separado. Deus, Ele é santo. E Ele exige que o seu povo também viva em santidade. E é por isso que o seu povo precisa abandonar os seus maus caminhos. O povo de Israel, Ele não abandonou os maus caminhos. Ele se rendeu à idolatria, ao egoísmo. E olha o que deu. Agora o povo estava à mercê. Estava com medo. Estava sem a proteção do Deus. Veja só. Deixar os nossos maus caminhos, nos submeter à fé, obediência, são requisitos para nós vivermos uma vida em santidade. Será que eu e você não precisamos abandonar algo hoje? Estamos começando um novo ano? Por que não tomarmos algumas decisões? Abandonar algo que esteja nos afastando dEle? Que tal tomar algumas decisões? Boas no sentido de começar a ler a Bíblia, o ano bíblico? Que tal você tomar uma decisão de estudar a lição da Escola Sabatina todos os dias? Para ficarmos mais próximo do Santo? Santo. Santo. Meu querido, que Deus venha nos abençoar. Que nós possamos diariamente buscar a santidade naquilo que é Santo. O Deus Todo-Poderoso. Que venhamos abandonar aquilo que nos afasta de Deus. e nos aproximar daquilo que venha nos aproximar de Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado por que o Senhor traz o chamado a cada um de nós. Para vivermos uma vida em santidade. Para abandonarmos aquilo que esteja nos prejudicando de uma forma espiritual. e também, Senhor Deus, a criarmos hábitos que nos aproximem do Senhor. Capacita-nos com o Teu poder. Que o Teu Santo Espírito esteja atuando em nosso coração de uma maneira poderosa. Pedimos agradecidos. No nome de Jesus. Amém.